Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito, no pique do Goiás, tá ligado? Tô indo colar ali no fluxo, gravar um daily, hoje o rolê de moto vai ser mais de boa, tá eu, Renato, manda Translap ali, o Bruno, sei lá o nome do resto, os caras todos colou junto, um lecada firmeza, tá ligado? E nós tá indo lá pro fluxo das universitárias, eu vou gravar a versão dele hoje e vamos que vamos, segura no rolê aí, tá ligado? Quem não assistiu até o final é Mulher do Padre, se inscreve no canal, é de graça, só hoje no canal do Max Zero 21, é de graça moleque, venha, só vem, só vem, vamos que vamos, entendeu? Eu não comando. Ih rapaz, eu mostrei com tudo tio, haha, você me achou chota a vez né parceiro? O Bruninho ali, carro CB300, acelera tio, ele anda junto comigo e com o Renato, filho, o moleque é doido, é o polícia, o polícia do enquadro, do enquadro. Terceira, caralho! Tirar aqui. E aí, né, já pega a rodovia do... A rodovia que vai pro fluxo. Atropelhei uma tartaruga, mas de boa, quem nunca? Não, 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 não. E nós se divertimos, caralho. Ai! Tem que entrar aqui. E vocês gostam desse caminho, tio? Quem me viu metiu Que eu fico surdo, é verdade Caralho Resumo do vídeo Não esquece de dar like, mano Like, arrebenta o like Vamos fazer passar de 15 mil likes Eu acredito 15 mil Vocês só dão 15 mil likes quando é pra ver treta Ajuda aí, pô, dá 15 mil likes Tô fraco no grau, mano Acho que eu preciso voltar a dar uns treinos Não é de boa Tá não Eu falei que eu ia vir de boa Eu prometi pra todo mundo Vamos de boa, moleque Agora tá eu aqui, tá ligado Com o modo Mike 021 ativado Mais louco que o Batman acelerando Parece o Coringa e a Erlequina na moto Só que não tem a Erlequina, tá ligado Parece que nós também Que que foi tio Como que ele mandou assim, devagar Os cara tá devagar, hein Cusão Loco, mano Bruno de CB300 Deu pau na 650 E na outra XJ Esse Bruno é um orgulho, irmão Deixa eu ver se eu acerto o grau Agora eu tenho que acertar Tô fraco, mano Vai, Renato Mergulha, menino Aê, cara O Bruno deu pau na 650 E na XJ Sentindo o fluxo pra vocês Continuação no dele, hein Se o dele não sair antes Acho que o dele vai sair antes Mas tá ligado, né Tamo junto, rapaziada Não sei se vai tá pesadão Igual o último que eu vim aqui Que tava eu e o Renato, tá ligado Mas vou me encostar aí, tá ligado Ô Renato Tem que achar um lugar pra caber todas as motos Tá ligado Os cara ficou lá pra trás Ah não, mano Vocês Não vou cortar vídeo, não Não vou esperar isso ali Daí vocês vão acompanhando o rolê Tá ligado Bruna essa porra Caralho Coisa linda Bom Hoje tá mais de boa Tio Lógico que mina tem, né É fluxo das universidades Você acha que não vai ter Um monte de mina aqui No bagulho Não vai parar as motos aqui, mano Tá ligado Deixa eu dar exemplo Que a gente tá em casa Falei, mano Vamos dar uma treguinha pro povo Aqui, né, mano Sem ficar cortando na orelha dos caras E tal, tá ligado Parar todo mundo aqui no bagulho De boa É nóis Beleza, tio? De boa? Bom? 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 Bom Fluxo das universidades É aqui mesmo que não vai parar Olha o lugarzinho aqui Aqui, ó Para aqui Ou não é para lá pra frente É nóis E aí, viado, bom? E aí, seu louco da cabeça O bagulho aqui tá estralando ou não, tio? Se liga E aí, moleque, beleza? E essa boca cheia de batom aí Tava beijando na safada Vamos filmar aqui comigo Vem comigo, vamos filmar o rolê aqui Vamos ver o jeito que tá Ué? Eu tava comendo um lanche Eu vim passar aqui agora Pra ver Tá ligado? Nossa, tá lotado o bagulho aqui, mano Sem moto o bagulho é outra pegada, né? Aí, já passavam costurando tudo Fazendo uma barueira dos infernos Você é louco Você não abre caminho a pé, não, tio Tá bom? E só observa Caralho, tio Mano, bagulho, tem muita gente, mano Vendo essa visão aqui, vocês vêem tudo, né? E aí, cabaço Opa Opa Bom Sempre? Procura lá, Mike 021 depois Não foi mal, parceiro? Tá de boa Esbarrando todo mundo aqui Parece que eu tô bêbado e eu comi só lanche com batata frita, mais nada Aqui já acabou o rolê, mano Aqui já acabou o rolê, mano Você mandou um salve pro meu primo Como que é o nome dele? Johnny Mike Johnny Mike, falei Johnny Mike, seu viado Tamo junto Ah, demorou, mano Só manda colar, só Fechou? Deixa eu voltar lá, moleque É, essa boca cheia de batom aí O bagulho aqui tá fomegando Tamo tapinha na bunda Aí, ó Passa de moto, os caras entortam a placa O cara passa de carro, passa de boa Os caras tem que encontrar moto, mano Moto é um negócio tão bom Nossa senhora, quase que ele passou em cima do meu pé aqui, tio Quer andar de xoxota? Vou imbicar ali de volta com os moleque, rapaziada E cês tá ligado, né? O bagulho aqui é doido Olha só o que é novinha no bagulho Multiplica, se eu tiver E aí, moleque, beleza? Bom, dá um corte aí no bagulho aí Aí, agora as minas vai pular no tanque Vai pular no painel Ué Vou dar um rolê de CG com o mano aqui, ó Esse mano é lá do canal Peraí, vinha, peraí, caralho Quase cair, tio Uia Nossa, mano Ia ser pecado uma novinha dessa Se atropelar, tio Caralho, cuzão Moleque Moleque, vai devagarzinho Pra não pegar o rolê inteiro, tio Ué, tá, lógico que tá Tá filmando tudo E aí, moleque, firmeza, tio Tamo junto, vai aparecer lá, hein É nóis, valeu, moleque Beijo Caralho, tio Até da garupa da CGzinha na e-calza, viado Cê é louco Cê vai passar de volta? Então vamos voltar lá Que eu vou lá encostar com os moleque Ué Eita Hoje o bagulho tá mais calmo aqui, né, mano Eu vim esses dias, os caras Fui parar até no Treta News Vindo aqui Os caras quebrou a placa da moto Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Eita, porra Nesse ar com os tranto Moleque, doido Tinha que ser inscrito lá do meu canal mesmo E aí, moleque Firmeza Você é doido mesmo, hein, tio Saiu rasgando tudo o bagulho, cuzão Para aqui, para aqui Para aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Multiplica Valeu, moleque, é nóis Eu vou encostar por aqui, mano Valeu, rapaziada Todo mundo que tá aí acompanhando Vou terminar o vídeo por aqui Vou continuar No dele, tá ligado Que eu não sei se vocês vão ver o dele, mano Mas vai continuar ali, demorou? Vou terminar por aqui Até o próximo vídeo Valeu, fui!